O Capitão tem o nome! O Capitão tem o nome! Mestre Cormac, a que devo este prazer? Eu ia parar para reabastecer o meu navio quando vi que o talentoso Capitão Cook estava aqui. Podemos nos falar? Ao teu dispor? Como sempre? Estou procurando por um homem. O Capitão Louis-Joseph Gaudier, chevalier de Laverandre. O Explorador ouvi falar dele e da sua ilustre família. Devo vê-lo. Ah, mande as minhas saudações. Ou... não. Ele zarpou para o leste há alguns dias indo para Anticosti. De fato. Eu... sugeriria... cautela. Ah, já estive lá. Então, desejo-te boa sorte. Navegarei para a Baía da Concepção, caso precises de mais ajuda. Muito agradecido. O Grão Mestre está feliz, Shane. O que fizeste em Nova York? Bem, é só uma questão de tempo até a ordem ser restaurada. Nova York nunca foi organizada, Guest. Sem a roupa... Quem sabe... Pode não ter sido fácil para ti, meu rapaz. Mas fizeste o que era necessário. É isso que eu vivo me dizendo. Quase nos livramos dos assassinos em Nova York. E a mesfera bem que tentou levar-te para a cova mais cedo. Não tiveste outra escolha. Eu escolhi unir meu destino aos Templários. E ficamos felizes que o tenha feito, Shane. Quem sabe, se o contrário... Não terias encontrado na ponta da espada do Mestre Kenway. Ou da tua. Esse é o espírito. Então, Shane. Ao matar Hulk, além de salvar Isati e metade de Nova York do veneno dos assassinos... Também descobriste o caminho que devemos trilhar a seguir. Agora, nossa missão é simples. Impedir um grupo de matadores de Araki de destruir outras cidades. Tudo num dia de trabalho. Onde tem uma rota alternativa a oeste? Pode haver uma rota alternativa a oeste. Vamos para a rota alternativa então. Olha só, tem muita gente aqui. Antecosta é famosa por seus naufrágios. Provavelmente acreditam que ninguém se aventuraria em águas tão perigosas. Exceto por tolos ou loucos, talvez. Cuidado com os icebergs, Capitão. Esse homem cai perante nós, sem desgraça. Ganância que rompeu seu caráter e põe nossas próprias vidas e perigos. Trampa além da qual nos trouxemos, exceto a nossa. E essa lei decreta que a punição para a traição é a mais grave. E isso sirva de lembrança. Obedecei no Código. Voltai aos postos. Nils mereceu a galera. Esse lugar estaria sempre casacas vermelhas se não o encontrassem. Isso faz pensar quantos ratos ainda impedem a saída. Era questão de tempo até que alguém pagasse o preço. O Capitão gospe Billy desde que o francês partiu. Nunca confiei naquele cara. O que é maravilha? De outro santo que soa pra derrotar. Sem dúvida nenhuma, vou ficar melhor. Estaria de uma boa viagem. Vou conversar com uma garela. Como eu fiz. Ah, eu fui me cair logo. De nada é maravilhoso. Um espalho, outro rapido pelo dracos. E por quanto eu vou procurar? Um espalho, esperado um espalho. Tudo mais bem. Tudo mais. E aí Stop right now Esses documentos são um espaço de signos inúteis e bobagens O diabo francês sempre gostou de secretos Mas ele achou um louco Eu não precisava te matar, cara, mas você quis me atacar Melhor voltar até o Morgan Não mate nenhum guarda Eu matei um monte, né, na verdade O Morgan está sendo atacado Nós temos grandes danos Aguantem! Esperamos! Devemos, capitão! Devemos, capitão! Partido! Devemos partir, seis! Eu é que não vou contra ele Isabela! Rápido! Estamos sobrecarregados! A Marinha Real! Ainda não me acostumei com isso Os homens do Rei George me darão potes piratas Temos as nossas próprias batalhas Quem tem um tiro por ali? Abaçando as armas! Vá, vá, vá! Então fulgando para um ar aberto Acho que é só sair da área, né O que o jogo quer dizer É que é mesmo que estou adorado em terra, senhor Essa fuga foi muito mais apertada do que eu gostaria Mas conseguimos o que viemos buscar Então sabemos onde estão indo os navios do Lavarandra? Não exatamente E concluímos a missão Nenhuma lei além das nossas Eu falei Um objetivo opcional só Pelo menos Tá, onde que é Nossa próxima missão? Aqui Vamos pra Terra Nova então Que é do lado Beleza Vamos iniciar a missão Fogo frio Mestre Cormac Não esperava rever-te tão rápido Encontrei os planos de viagem de Laverandre Mas o demônio usou algum tipo de código Eu não consigo descifrar-lo Quem sabe tenhas mais sorte Que estranho É uma cifra muito antiga Já a vi uma vez Posso desenhar um mapa Ou Pode me acompanhar Ajude-me a encontrar De Laverandre É um assunto urgente então Muito bem Navegaremos juntos novamente Pelo que entendi Tu e o nosso amigo de Laverandre Tem história Uma história de ódio instantâneo Eu não devia ter confiado nos meus amigos que acreditaram naquele desgraçado Minha nossa O que ele pode ter feito para inspirar tamanha inimizade Tudo que seja Ele vem de uma família de exploradores Estendendo as fronteiras do mundo Tu ouvi-se isso? Tiro de canhão No meio da neblina Pode ser De Laverandre Talvez Essa é uma expedição secreta Eles não pretendem deixar testemunhas da sua viagem Nossa, olha quanta coisa veio Navio à vista Uma frota, capitão Encontramos eles Tomara que não estejamos atrasados Estamos em séria desvantagem Estamos em séria desmovidos Gente deus Peguei Omayın Qual é? Qual é? Ouviu Qual é? 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 Veja Conforme invadiram Minha base O Minha base É O Meu navio É Se Partido É O É Eu O que devemos fazer com o navio? Reparar o Morrigan, reparar o navio inimigo? Não, repara o Morrigan, por que reparar o navio inimigo? Só se eu tivesse, criasse um aliado, né? Fica fora, Morrigan! Aquele é socorro, rapaz! Aquele é socorro, rapaz! Ah, droga! Se tivesse meus morteiros... Já era! Não já era! Morrigan! Morrigan! Ae! Foi enviada pra nos atormentar! Não vai nos ver se acelerar por muito bem! E talvez nos ajude a pegá-lo de surpresa! Impacto! É uma emboscada! Estabiliza o navio! Onde estão? Estão ao alcance dos morteiros? É tudo que sei! Aproa, capitão! Descerrou na Vestra! Partiu! Não colhida contra nenhum iceberg! Localize o navio inimigo! Ali, ó! Preparar a bola e fora! Aquele é o Jerkull! Inscreva-se! Desgraçados todos! E o La Varandre deve ter ficado para trás para nos identificar! E sem dúvida se ofereceu processão! Coleta os itens! Vai que vem, hein! O Morteiro! Que não foi o caso, droga! Aquece os itens! Aquece os itens! O Morteiro! Apenas o que a gente vai fazer? Loco, acerte! Loco, cair! Eles estão perto de mais de mais de mais de mais de menos. Ele vai fazer! Como é que ele vai fazer? Não! Ela está acabada. Reparem as bordagens! Então você acha melhor do que eu, rapaz? Tenho praticado minha pontaria. Acertarei na mira dessa vez. Ficaste molendo! Então, plantador de repolhos, ainda acha que os Templários têm razão? Acredito até o fim. Desgraçado! Aquiles e Lea já foram para o Norte! Hope tinha razão. Eu sou mesmo uma boa... distração. Não! 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 Obrigado pela ajuda, Capitão Cook Disponha, Capitão Cormac Navegar contigo é certamente interessante É, os problemas parecem seguirmos, é verdade Diga-me a verdade És parte de uma organização maior? O Conselho de Almirantes, recebes as tuas ordens diretamente de Vossa Majestade, não é? Nós poderíamos contar-lhe, mesmo que o fôssemos... Deves ficar com estes mapas De Laverandry não precisará mais deles Entraremos em contato sobre futuras viagens, Capitão Muito agradecido E concluímos a missão Fogo Frio O Capitão está no Leme Tá, 3 mil metros de distância, vamos ver Vamos daqui então, né? Não, pera, a gente vai ter que navegar daqui mesmo Até chegar vai demorar, então... Então corte aí Beleza, vamos iniciar a missão Non nobis dominei Extremo Norte, março de 1770 Ainda está em pé Se o descobriram, ainda não alteraram a terra Quanta gentileza deles Deve haver tempo Mestre Gist, fique aqui Acompanharei Shea Senhor, com todo respeito Mas tem certeza que é sábio? Como grão-mestre, devo investigar esse assunto dos precursores até o fim E testemunhar a morte da Irmandade de Aquiles Se os assassinos despertarem um terremoto Pelo menos serão poucos os que sofrerão Chegue até a expedição dos assassinos Isso, seria lindo se não fosse por essa merda de frio Vai com cuidado Uma parte do diante está bem firme Vou indo na frente, você me segue, hein Aqui eles trouxeram uma grande tripulação Meu Deus É uma possibilidade Nós continuamos com menos Vamos manter a descrição Evitar lutas desnecessárias Quase morri Hey, hold a moment, squire Ah, olha isto Sim, olha isto Continua cheio. Eu acho outro caminho. A maioria dos caras é talvez uma explosão, mas outra coisa a partir que são mais mortos. Ai, você tem que ir! Vamos embora! A gente está fora da foca e Soldado. Toma o inimigo, deixa eu ir! Futebol! Você não pode nos escapar! Futebol! 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 Meus Deus! Ah, ah, ah... Nossa, ah, ah... Não, não toque em nada. Cheio estava certo. O que ele saberia? Mais do que eu, pelo visto. Finalmente compreendes? Achilles... Este é um edifício feito para conter o mundo. Não uma arma para controlá-lo. Toda a calamidade teria sido evitada se tivesse me ouvido. Desrespeitoso a teu fé. Estivemos trabalhando nisso. Certo ou errado, Shay? Tu traíste a Irmandade. Aqui vizia a mim. Diz o homem que atirou pelas minhas costas. Na casa? Aquilo foi chevalier. Mas eu não era... Ian, não! Eu vou... Opa! Opa! Tinha mesmo que trazer essa droga de manuscrito e caixa até aqui, Lia. A caixa precursora está segura, Chey. Chevalier cuidou disso. Chevalier cuidou disso. Chevalier cuidou disso. Nunca irás encontrá-la. Chevalier cuidou, Chey. Sinto muito. Você, tu! Dizem-me! Eu tive que! Não! Tu escolheste! Previste sempre! Não sairás daqui, desgraçados! Não sairás daqui, desgraçados! Isso foi... sorte. Quantas vezes tenho que dizer-te, Lia? Eu faço a minha sorte. E como fazes isso, desgraçado? Quebraste os assassinos? Traíste a todos? Fizeste aliados entre os inimigos? E pra quê? Para salvar o mundo. Espero que o mundo seja bom. Fizeste aliados entre os inimigos. 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 Gostaria de chegar. Fizeste aliados entre os inimigos. Quebraste! Chegue ao seu navio! Caraca, mano! Que intenso, né? O que é isso? Poderão continuar procurando-a. Pontos válidos. Nunca esqueças do ocorrido aqui. Não esquecerei... Mas o mundo sim. Então o que acontece agora? O mestre Giste ficará encarregado de erradicar quaisquer vestígios restantes dos assassinos. O mestre Wicks e os outros o ajudarão, é claro. Aqueles perdeu tudo. Ele não vai ousar sair de sua casa. Ele não vai. Cheio. Cheio. Embora tua busca por locais precursores esteja chegando ao fim, eu quero aquela caixa. Tu a encontrarás para a Ordem dos Templários e para mim. Poderia estar em qualquer lugar do mundo agora. Pode levar anos para encontrar. Pode levar tua vida inteira. Estás apto ao desafio? Ótimo. Incrível. Quem diria que Shay tinha esse potencial? Tenho tudo que preciso para completar a nossa missão aqui. Um último trabalho, imbecil. A história de Shay depende de você. Mas não para o Helix. Quero pessoas específicas vendo o que descobrimos aqui. O que é que esse pôster aqui... Ah tá, pensei que ele tinha sumido. Esse pôster aqui, ó. Assassin's Creed Rising Fenix. Eu ouvi falar que ia sair alguma coisa com esse nome aí. Mas acho que... Os caras devem ter pego aqui, né? Desse... Do jogo. Não sei. Tá, vamos então para andar B, servidores. Para recompensá-lo pelos serviços prestados, lhe concedo acesso de segurança nível 3. De agora em diante, nenhuma porta ficará fechada para você. No passado, os assassinos tinham um objetivo nobre, a paz. Mas ao longo dos séculos, seu objetivo desvirtuou-se para outro, muito mais perigoso. Liberdade. Merda! O que está havendo? Um contratempo. Ok. O seu comunicador não está funcionando. Deve estar uma escuridão absurda aí embaixo. Mas posso mostrar o caminho. Aí, é só seguir essas luzes e vai ficar tudo bem. Nossa, pera, eu lembro daqui. Só que foi do Assassin's Creed 4 lá. Nossa... O seu caminho não continua existindo. E continuam dedicados a sua causa tola. Eu sou um Cavaleiro Templário. Eu protejo o mundo dos assassinos. Hoje, você me ajudou a cumprir esse papel. Por favor, restaure os servidores. Estou a perigona, mas tenho que tentar fazer. Não podia ter uma perigona... Não podia ter uma perigona, mas senti às imagens mais ermos. Muitas perigona, vamos ter que recuperar. A perigona está em casa, de novo. A perigona está em casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tanta decadência Boa sorte, vizinho Ah, Shane! Pareces realmente preparado para conhecer a nobreza. Talvez o próprio rei Luiz o convide para uma audiência. Duvido que esses culotes me levem aos aposentos do rei. Além disso, só estou aqui para ver um contato de negócios. Sim, ouvi que um grupo de mercadores estaria aqui hoje. Eles podem vir ver a minha demonstração científica mais tarde. Deveriam mesmo. Eles podem aprender alguma coisa. Mas eu não contaria com a presença deles. Peço licença. Muito obrigado, Mestre Franklin. Vou me encontrar, Charles. E aquela maldita caixa. Enfiltre-se no Palácio de Versalhes. Hayley, Charles Dorian. Enfiltre-se no palácio. E dobro, meu amigo. Até a próxima área salvação, meu amigo. Porque você se perdeu o cão. Mas eu tenho um problema. E a viagem que você está fazendo isso. E a viagem que você pode ver se eu quiser. Mestre Michael, Mestre, você pode ver se entender? É melhor para estar com o ponto de cima. Não vou ver se eu perder. É melhor para receber seus inimigos. Eu vou tentar falar de mim. Explore os tempos deles. Não precisa fazer isso. Não faça a unidade. Desculpe! Não pode fazer nada. Não pode ser maiores essas pessoas. Você e o Dr. Matheus? Ou seja, o Dr. Matheus, eu preciso de nada. Aplausos Você viu caras dores quando roubamos as maçãs? Sou o Arnaud. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? 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 É incrível. Eu vou proteger este artefato com a minha própria vida. Arnaud? Por onde te meteste? Tu... Tu és o traidor. Só estou terminando velhos assuntos. Velhos. Connor e os seus assassinos. A Revolução Americana. Você desfez os assuntos templários. Então, quem sabe, devamos iniciar uma revolução própria. Manter os princípios da nossa ordem e tudo aquilo que representamos. Nunca compartilhar os nossos segredos ou divulgar a natureza do nosso trabalho. Fazê-lo até a morte. A qualquer custo. Esse é o meu novo credo. Eu sou o Shy Patrick Cormack. Templário do colonial. Do rito americano. Sou um homem mais velho. E talvez mais sábio. Uma guerra. E uma revolução. Terminaram. E outra. Está prestes a começar. Que o pai da compreensão. Nos guie a todos. E... Acaba. Mano. Esse jogo. Pior que agora... O próximo jogo vai ser uma sequência literalmente direta, né? Desse do... Do Rogue. Aí você fica... Meu. O Ubisoft gosta de fazer isso, né? Desde o primeiro Assassin's Creed fazendo isso. Mas não com as histórias no Animus, né? Mas... O primeiro Assassin's Creed foi tudo pela história do Desmond. Mas agora... Eles acrescentaram uma história em sequência pelo Animus. Tipo... Véi... Então é isso. Então completamos agora a campanha do Assassin's Creed Rogue. Então o próximo vídeo será de Assassin's Creed Unity e depois por último de Syndicate. Finalmente. Ah... Finalmente. Faltam apenas dois jogos pra gente encerrar a... Franquia, né? Da Assassin's Creed. E eu estou bem empolgado porque... Principalmente mais pro Syndicate. Que o Syndicate foi o jogo que eu... Não joguei. Só joguei até o Unity. Então... Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei. Antes dos favoritos, compartilhe em suas redes sociais. É um prazer e um privilégio recebê-los aqui hoje. Tenho que reconhecer, imbecil. Que você se mostrou mais do que um simples macaco de laboratório. Os dados extraídos das memórias de Sheikomak nos serviram bem. A história de Sheik é uma mensagem... Que diz que quando ameaçados... O que um assassino realmente quer não é liberdade, mas ordem. Nós apresentamos a maior ordem de todas. Seja lá o que for que aprendeu com o Animus, foi apenas superficial. Nós existimos desde antes da história humana e... Recentemente, renascemos. Disfarçados como a Avistar Industries. E entretenimento. Você passou do limite. E os seus olhos foram abertos. Você viu o mundo como ele realmente é. Agora não há volta. Temos grandes planos para você. O pai da compreensão o guiou até nós. E por isso, lhe somos gratos. O teste do seu valor... Começa agora. E começa com uma escolha. Junte-se a nós e um futuro brilhante será seu. Recuse. Bom dia. Oh o cara foi bem ameaçado né. Tipo, ou você entra ou você morre basicamente. Bom então é isso. Então vou estar lookňando o vídeo por aqui já. Então pessoas, se vocês gostaram do vídeo né? Clipem em gostei e at least like. Compartilhem as redes sociais... para as ajudas na divulgação do canal assetsri. Deixa o comentário abaixo também Se inscreva no canal também Pessoas, até a próxima Que vai ser um vídeo de Assassin's Creed Unit Até a próxima, falows Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto